O nosso tema de hoje é revelações do povo cigano para sua vida. Vamos ver tudo que o povo cigano quer realizar nos seus caminhos, tudo que o povo cigano vem trazendo para você como novidade da sua vida. Mentaliza, vamos ver qual são as revelações que o povo cigano vai trazer para você. Lembrando que é uma tiragem generalizada, é uma energia de muitas pessoas, por isso é importante você adaptar a sua realidade, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês e vamos para mais uma tiragem. Opção 1, o diamante amarelo, opção 2, o diamante vermelho, opção 3, o diamante verde, opção 4, o diamante rosa, faça a sua escolha, mentaliza a cor do diamante que você mais sentir a sintonia. Vamos iniciar com o diamante da cor amarela, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver qual é a revelação do povo cigano para você que escolheu o diamante da cor amarela, tá? Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? Para você que escolheu o diamante da cor amarela, vamos ver qual é a revelação do povo cigano para você. Lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Revelação do povo cigano para a sua vida. Traz a sua energia para cá, mentaliza o que você quer e vamos descobrir qual é a revelação do povo cigano para os seus caminhos hoje. Bom, o povo cigano fala aqui o seguinte, você que está vendo esse vídeo, os seus caminhos estão abertos, tá? Seus caminhos estão abertos para você ter uma realização que vai mudar a sua vida. É uma realização que realmente vai trazer para você uma prosperidade, é uma mudança, tá? Que vai trazer para você novos ares. Você tanto queria uma mudança boa, significativa, a que você vai ter. Essa mudança você já vem esperando há muito tempo, é uma coisa que você quer muito realizar, não sai da sua mente e isso vai sim ser concretizado. Você teve muitos obstáculos, muitas dificuldades para ter isso, para fazer isso, e agora vem a realização, vem a boa notícia, vem a novidade e há prosperidade para você fazer isso. Ou seja, muitos de vocês vão realizar alguma coisa na área financeira que vai te trazer essa tão sonhada prosperidade, tá? Para algumas pessoas você vai ter sim a sua família, a família que você sempre projetou, que você sempre quis. Mas para a maioria das pessoas aqui está falando da área profissional, tá? Ou até mesmo da área financeira. E isso vai trazer para você um equilíbrio muito forte, tá? Ou seja, seus caminhos estão abertos, tá? Seus caminhos estão abertos, seu caminho é um caminho vitorioso. As dificuldades, as perseguições, os embaraços que estavam nos seus caminhos, tanto financeiro como no amor, você vai ter uma boa novidade. Caminhos abertos para você ter realização de um desejo que você quer há muito tempo, tá? A Dona Maria Padilha saiu no jogo, o jogo é a revelação do povo cigano, mas a Dona Maria Padilha vem na linha do povo cigano para te dizer isso, tá? Que seus caminhos estão abertos. Então, você que tem fé no povo cigano, fé na Dona Maria Padilha, coloque nos comentários aí, eu aceito o que o universo está trazendo para mim. Eu aceito o que o povo cigano está trazendo para mim, porque aqui sai a sua vitória, sai a sua realização. Se você gostou, achou que combinou com você, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Parabéns para você que escolheu o diamante da cor amarela, ou seja, o diamante dourado. Canal Enigma do Oriente, muito forte essa tiragem aqui, muito bonita. Parabéns para você aí, tá? Que escolheu essa opção. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Pessoal, logo, logo vai começar as nossas lives, fique atento, tá? Você que gosta do canal, deixe o seu joinha aí, deixe os seus comentários, para que o YouTube possa entender que você está gostando dos conteúdos, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Diamante da cor vermelha, tá? Você vai escolher, você vai... Se você viu o amarelo e quer escolher outro, fique à vontade. Você pode fazer isso também, que uma tiragem sempre complementa a outra, tá bom? Vamos no diamante da cor vermelha. Quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntas. Muita gente alcançando seus objetivos, através da nossa promoção das 5 perguntas. Fale para mim a cidade que você está falando, que você está vendo esse vídeo. Opção 2, o diamante da cor vermelha, pessoal. Revelação do povo cigano para você. Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu momento, tá? Traz a sua energia para cá. O que o povo cigano quer te dizer nessa tiragem? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Segue a gente no nosso Instagram, segue a gente aí em todas as redes sociais, tá? Bom, pessoal, o que o povo cigano está querendo te dizer aqui na opção do diamante da cor vermelha? O povo cigano traz a mensagem para você o seguinte. Você passou por derrotas, por fracassos. Você estava isolado ou isolada. E o povo cigano fala, se você ainda está nessas condições, para você sair dessa situação, sair desse isolamento, tá? Porque tem um grande amor a ser vivido por você. Você que está sofrendo de amor, achando que você perdeu alguma coisa, ou achando que ninguém gosta de você, ou achando que o mundo acabou. Fique tranquila, tranquila, que a sua vida amorosa vai entrar numa harmonia completa. Vem aqui, realização amorosa para você. Vem harmonia, vem felicidade, vem uma conversa com uma pessoa que você quer, tá? Seja do passado ou do futuro, que essa conversa que você vai ter, vai trazer uma grande virada nessa situação e veja a pessoa se arriscando a ficar com você. E veja você, com sorte, concretizando a sua vida amorosa ao lado de quem você quer. Aqui fala que tem alguém que está com saudade de você. A espiritualidade abrindo seus caminhos. Muitos de vocês estão fazendo orações, estão rezando, ou até mesmo estão buscando acreditar mais na situação. E isso que você está fazendo, está gerando uma energia a favor de você. E a chave, no final, fala que você vai ter o que você tanto quer. Você vai ter uma conquista que vai te fazer muito bem. Eu vejo você realizando seus sonhos no amor. Que aqui está falando de amor. Aqui fala de objetivos alcançados. Aqui fala que o que você quer na área amorosa, você vai conseguir. Não fique triste com a demora, que algumas pessoas estão demorando bastante. Mas essa demora é para trazer a coisa boa. Ou até mesmo para fazer com que a pessoa que você já tem, ou já conhece, ou que você gosta, te valorize. O momento certo está chegando de você atingir aí a sua tão sonhada graça, o seu objetivo que você tanto quer alcançar. Então, acalma o seu coração. Saia do isolamento. Fique bonito. Fique bonita. Põe aquela roupa maravilhosa e vai passear, vai curtir. Coloque uma boa foto aí nas suas redes sociais. Deixa a pessoa te ver feliz. Que ninguém quer ficar do lado de ninguém triste. Ninguém quer ficar do lado de ninguém feio. Fique bonito. Fique bonita. Fique alegre. Fique feliz. Que vem para você o que você tanto quer. Recado do povo cigano para você. Se você acredita no que está sendo falado. Se você tem fé no povo cigano. Coloque nos comentários aí. Eu recebo o que o universo está trazendo para mim. Eu concretizo. Eu materializo. Só coloque isso e veja o milagre acontecendo. Diamante da cor vermelha trouxe o recado para você. O recado do nosso querido e poderoso povo cigano. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade. Assista outra opção. Faça outra escolha. E vem ser feliz no canal Enigma do Oriente. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muitos relatos de muitos clientes que alcançaram os objetivos com a gente. Tá bom? Não esqueça de participar das cinco perguntas. É uma promoção que eu fiz para quem não pode pagar uma consulta completa. Tá bom? Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Diamante verde, pessoal. Diamante verde. Recado do povo cigano para a sua vida. Vamos ver qual é o recado que nosso querido povo cigano vai trazer. Diamante verde. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. É. Vem para o canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. O diamante verde está trazendo para você uma revelação do povo cigano. Salve o povo cigano. O povo da boa fé. Bom, o que o povo cigano está trazendo aqui para você do diamante verde, tá? Vamos lá. Opa, agora está certinho. Para você que escolheu o diamante verde, o povo cigano fala o seguinte, tá? Sua vida está com algum tipo de obstáculo, tá? Por quê? Você deve ter sido traído ou traída. Isso traz para você um medo. A sua mente está confusa, tá? Você não sabe se você arrisca uma situação ou se você espera. O que que acontece? Aqui o povo cigano está falando para você escolher uma opção só e arriscar. Que você vai ter boas novidades. Mas não é arriscar com medo se vai dar certo ou não. O povo cigano fala para você acreditar no momento de sorte que você vai viver. Esses obstáculos, as dificuldades estão saindo. Chegou o seu momento de ter sorte e de arriscar. Porém, você não pode arriscar em duas pessoas. Pensando em duas pessoas. Aqui pede para você escolher uma direção e você se movimentar que você vai ter a boa sorte, entendeu? Se você escolher uma pessoa só, tem gente aqui que está querendo duas pessoas ou até mais. Se você escolher uma pessoa só, você vai sim conseguir seu objetivo. Eu vejo você se comunicando. Eu vejo você conseguindo, tá? Ter um relacionamento com essa pessoa. Aqui é falado o quê? Você mesmo que bota empecilhos na sua vida. Por quê? A sua mente é uma mente que ela não consegue ser tão positiva. Você mesmo desconfia de tudo. E por isso, você traz certos entraves na sua vida. Se você acertar isso, ter fé, acreditar, você vai conseguir alcançar o que você tanto quer. Porque aqui também fala de amor. Fala de uma pessoa que quer, sim, uma movimentação amorosa na vida favorável. Fique tranquila, fique tranquilo que você também vai conseguir seu objetivo, contanto que você melhore a sua mente. Aqui, a única coisa que está travando as coisas para você é a sua mente. Lembra do que eu ensinei? Vale a pena ser positivo? Você tem que ser positivo. Por quê? Para um sonho acontecer, você tem que acreditar. Se você não acredita no sonho, nada acontece. Entendeu? Se positiva, acredita, acredite, seja determinado ou determinada e você vai atingir seus objetivos. É o que o povo cigano fala. Não tem nada atrapalhando seus caminhos. A não ser a sua própria mente. A não ser o que você pensa. Tem hora que você pensa, ah, eu posso, eu vou conseguir, tal, tal, e depois você se deixa desanimar com muita facilidade. E com isso você acaba retrocedendo. Recado forte do povo cigano aqui, tá? Pro número 2. Canal Enigma... Pro número 3, desculpa. Canal Enigma do Oriente. Diamante Verde. Traz pra cá sua energia. Participe do nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo no ar, você seja, seja, desculpa, notificados ou notificada, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Agora é o Diamante Rosa, gente. Eita, diamante bonito, né? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quem é você? Deixe nos comentários. Fala pra mim aí. Não esqueça de participar da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Vamos ver. Mentaliza o que você quer. Vamos ver qual é o recado do povo cigano pra você. Opção 4, diamante rosa. Traz a sua energia pra cá, pessoal. Eita, o diamante rosa tá maravilhoso, hein? Canal Enigma do Oriente. Pessoalzinho do diamante da cor rosa, pra você que fez a sua escolha aqui no diamante rosa. O que é que o povo cigano fala? O povo cigano fala, vou falar primeiro pra quem está junto. Seu relacionamento, ele vai passar por uma transformação positiva, aonde o elo de amor vai ficar mais forte. Vem mais estabilidade, tá? Controle o ciúme, tá? Converse mais com o seu parceiro ou com a sua parceira, que nada vai abalar o relacionamento de vocês. Se você não está sendo traído, você não foi traída, tá? É o que o povo cigano fala pra você. Cuidado com as pessoas invejosas que tentam acabar com a sua felicidade, tá? Isso é pra quem está junto, com quem ama. Pra quem quer um amor, vem aí um amor na sua vida. Uma pessoa que acabou de ficar só, essa pessoa vem pra fazer uma família, pra ter uma família com você. Essa pessoa, ao te conhecer, vai gostar tanto de você, que vocês vão iniciar um relacionamento muito positivo. Essa pessoa tem até outras opções, tá? Mas a pessoa vai ao te conhecer, quando essa pessoa te ver, vai se encantar de uma maneira como nunca se encantou por ninguém. Vai te trazer uma estabilidade muito grande. É uma pessoa, ela tem um cargo, é uma pessoa importante, tá? Uma pessoa que trabalha bastante. É uma pessoa razão, é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa um pouco mandona. Mas aí você vai conduzir essa pessoa e vocês vão se acertar. A pessoa foi traída já por alguém, tá? Mas é uma pessoa boa, uma pessoa que vai aprender muito com você, como se ama de verdade. Então essa pessoa chega na sua vida, pra completar a sua vida e pra você também ajudá-la, ou ajudar ele, ou ajudar ela de uma certa forma. Essa pessoa aqui é uma pessoa boa. A pessoa pode ser também policial, pode ser um advogado. A pessoa tem um trabalho legal, a pessoa tem um equilíbrio legal também financeiro. Tem uma estabilidade, tá? Ou vai ter uma estabilidade boa, porque é uma pessoa responsável, tá bom? Fica a dica pra vocês. Agora, pra quem já conhece a pessoa, essa pessoa do passado, que tinha alguém, se separou e vai ficar livre pra você. Agora vem a chance que você tanto queria. Essa amizade colorida, essa amizade que você tanto vinha cultivando. Essa pessoa agora, essa pessoa está solteira ou solteiro, tá? Está de olho em você. Essa pessoa, ela vem sim falar com você. Vem com interesse sexual, porém não é só sexo. Essa pessoa vai sim querer estar com você de uma forma mais ampla. Pode começar num fogo, numa saidinha, tal, tal, mas vira sim um relacionamento. Porque você não é qualquer uma, né? E nem qualquer um. Ou seja, a espiritualidade fala pra você que a sua vida amorosa vai andar, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Gratidão. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Um beijo no coração de todos, seja positivo, hoje, amanhã e sempre.